Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de mais um Draw This Again aqui no canal, mas antes eu quero dar um recado super legal pra vocês de um aplicativo que se chama Desenho Amino. Eu já tenho a minha conta lá, já faz aí uma semana mais ou menos que eu tô usando. Gente, é um aplicativo sensacional pra quem desenha, tá? Vou explicar a vocês o porquê dele ser tão sensacional assim. Bom, essa daqui é a interface do aplicativo, não é sempre que tem esse gif aqui na frente, depende, né, do dia. E tem uma série de destaques, né, e aí entre eles a gente tem tutoriais, enfim, varia de acordo com o dia. E aqui embaixo a gente vai ver os blogs da galera que tá postando. No caso aqui funciona como blogs, então cada vez que você faz uma postagem vai entrando aqui na timeline da página inicial do aplicativo. Lembra que eu sempre falo pra vocês de interação com pessoas da mesma área que desenham? Troca de informações, feedback, enfim. Tá aí um ótimo aplicativo pra vocês terem esse feedback. Aí aqui então já tem algumas postagens, postei esse desenho da Princesa Leia, também posso postar vídeos. E você também pode seguir aquelas pessoas que você gostou mais das artes. Também tem chats pra vocês trocarem informações com desenhistas. É bem bacana, me sigam lá então no Desenho Amino. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem o aplicativo aqui embaixo na descrição, tá bom? Então é isso aí, espero vocês lá. Então vocês estão vendo aí, galera, um desenho meu de 2015. E agora a gente vai começar o desenho de 2017. Lembrando que essa é uma releitura de um desenho antigo meu, tá? Eu não vou fazer necessariamente ele no estilo mangá. Como vocês viram aí na imagem, era um desenho bem estilo mangá mesmo. Só que hoje em dia, gente, eu não costumo desenhar mangá. Então eu vou desenhar mais no meu estilo atual, que é o estilo que eu uso para a maioria dos meus desenhos. Que não é um estilo que se encaixa dentro de algum título, como mangá ou estilo quadrinho americano. Nem nada disso, é simplesmente o estilo que eu desenho atualmente, certo? Então se você gosta mais de mangá, provavelmente você vai falar Ah, mas o seu desenho antes estava melhor. Mas é uma preferência sua de estilo, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês com este quadro, desenhando de novo. Na verdade, pode ser que ano que vem eu refaça esse desenho. Esse desenho que eu mostrei para vocês no começo, né? Como vocês viram, é de 2015, dois anos atrás. E eu estou fazendo hoje, no ano de 2017, com o intuito de mostrar para vocês a minha evolução como desenhista, como artista, enfim, como preferirem. Como preferirem me denominar, ok? E também mostrar para vocês como o meu traço evoluiu. Aí no decorrer desses dois anos, desenhando arduamente. Eu quis manter nesse desenho a parte das cores tons em cinza, né? No desenho de 2015, eu havia utilizado lápis, grafite 6B, grafite 2B e uma canetinha para contornar. E dessa vez eu estou utilizando o nanquim aguado. E também, vocês estão vendo aí, eu utilizando o lápis de cor preto. E também nanquim. Nanquim puro, sem misturar com água, para fazer o contorno, né? Como vocês estão vendo aí, eu estou utilizando aquela caneta com aquele compartimento de colocar água. Eu coloquei nele nanquim e eu acho uma caneta super legal para utilizar como uma caneta para fazer lineart, né? Fica uma lineart bem solta, eu acho bem bacana. Então eu uso essa caneta com reservatório aí, esse pincel, para fazer as lineart mais soltas. Geralmente, nos closes, eu costumo usar. Porque como é um pincel com a ponta não tão fina, não ficaria muito legal se eu colocasse um desenho pequeno, cheio de detalhes. Então, se você quiser fazer isso, eu aconselho você a utilizar somente em closes esse pincel, tá bom? Porque aí vai dar um acabamento legal, ok? Não vai ficar muito borradão. Também utilizando esse desenho, caneta Posca, para fazer os detalhes em branco. E aquela caneta prateada da Faber-Castell, que eu fiz a resenha aqui no canal. Se você não viu, você pode clicar aqui nos cards que vai estar por aqui, tá? Essa caneta é bem legal, porque ela sobrepõe vários outros materiais, inclusive aí o nanquim, né? É uma caneta com a tinta bem densa, então é bem legal para fazer detalhes. Eu usei essa caneta prateada para fazer alguns detalhes do arco dela, né? Esse arco que ela tem na cabeça. E do brinco dela de estrelas. Também eu utilizei o giz pastel seco da Daiso, que eu mostrei para vocês na minha lista de materiais. Lista não, olha só que louca. No meu update de materiais novos. Se você não viu, também vai estar aqui no card. Inclusive, gente, eu já comprei alguns outros materiais. E logo, logo eu vou estar trazendo aqui para vocês verem os materiais novos que eu comprei também, tá? Alguns também são da Daiso. E eu acho que vai ser legal mostrar para vocês. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então vai ser bem bacana. E é isso aí, gente. O que vocês acharam? Gostaram do desenho? Espero que sim. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Grande beijo.